Boa noite galera, começa agora mais um Talk DJ Que o retorno tá ali, mas o programa ao vivo é sempre assim, enfim Estamos com duas pessoas aqui, super bem sucedidas nas áreas que escolheram E uma muito importante na carreira da outra, que é a Tânia da Tune Boa noite E o Júlio Torres aí, um grande DJ que dispensa os comentários Tudo certo Tânia, eu queria saber como que você se interessou por esse mercado de agenciar DJ Que é uma coisa tão, né, não é uma coisa comum, é uma carreira, né De profissão, assim, de... Hoje eu tô... Acho que é uma profissão nova, é um mercado novo, né A gente parece que música eletrônica é uma história antiga, mas é tudo muito novo Então a gente tá descobrindo coisas a se fazer dentro do mercado Acho que foi por isso que a Tânia, né Mas ela pode falar melhor Aí que vocês estavam aqui, aí eu dei uma introduzida Eu sempre começo de boa hoje Mas eu gostei, obrigada Eu comecei por causa dele, né, por causa do Júlio, óbvio, né Tem um culpado aqui E eu não ia falar quem é Então a culpa foi dele Na verdade a gente... Ele que me mostrou, eu saía já, né A gente ia nas baladinhas na matinê Aí eu comecei a entender o que, tipo, se passava, né Tipo, na balada Eu não ia só com a minha espectadora Eu entendia que tinha o promoter, que tinha o DJ, tinha o VJ, que fazia iluminação E aí eu comecei, tipo, a entender um pouco do que era isso Aí quando eu conheci o Júlio, eu entendi um pouco mais, porque ele era DJ, óbvio Aí ele me mostrou algumas coisas, né, me mostrou algumas músicas Aí eu comecei a me interessar mais É que essa época a festa era diferente, né Tinha vários ritmos, vários estilos Aí eu fui mostrando, ó, tem isso aqui As diferenças É, eu tocava mais black, essa época comecei a tocar meio hip hop Não, mas a gente já se conhecia antes também Mas é que, né, nunca com essa visão, né Nunca, tipo, a gente sabia o que você fazia, eu não sabia Até porque não tinha... nem se sonhava em ter agência de DJ, né Tipo, o DJ era residente do clube Eu era residente de um clube E ela, né, a gente namorava, ela frequentava e tal Então era cada DJ no seu... E a gente morava no mesmo bairro, então... Era cada DJ na sua residência Era o Andy lá no Overnight, era o Mark lá na Sound Factory Eu era residente da Essas E assim a gente vivia Então você não tinha ideia de que precisava de uma agência de DJs Pra vender esses DJs pra outros clubes Isso não existia Então por isso que era um mercado novo Então a gente foi se descobrindo Até que chegou uma necessidade da gente ter que se vender, né É, o mercado exigiu isso, né Pra crescer tem festa pra fora de São Paulo Porque tudo começou meio que em São Paulo, né, no Rio E aí tinha uma necessidade de você ter que tocar fora E aí quem fazia esse trabalho? Não, mas é... Quando isso aconteceu mesmo A gente já trabalhava num clube que era do Jason Ele tava abrindo um clube que era o... Final do Next Final do Next Exato Aí eu fui trabalhar lá e comecei a entender um pouco mais Porque tinha DJ toda noite Então eu entendi que tinha uma agência E que essas pessoas se contratavam, né Tipo, tinha o DJ de uma noite, o da outra noite E aí eu comecei a me interessar E na verdade pedi um emprego, né Pedi um trabalho Que na época era o Paulinho da Hypno Seu Paulo Silveira Exato Que me deu uma oportunidade E me ensinou Muito bem E aí eu comecei a trabalhar lá fazendo logística Contrato Não fazia vendas Eu comecei nessa outra parte mesmo Mais burocrática Aí depois ele foi confiando um pouco mais em mim Eu fui entendendo como que era o processo de uma agência Comecei a vender Aí quando eu comecei a vender eu não parei mais Agora é uma das melhores bookers que tem no país, né Vou falar a melhor, hein Vou falar a melhor Eu também vou falar a melhor É claro que você vai falar mal da sua booker aqui Depois ela te põe de castigo As datas vão caindo É, diminui o número de datas Ainda mais em época de crise Acho melhor você não reclamar Não, eu nunca reclamo E você ainda tá reclamando de barriga cheia Se você reclamar Porque tem um assunto que é muito polêmico Que as pessoas reclamam Muitos DJs reclamam muito Que são, tipo, tem muita gente pra pouco booker O que vocês acham disso? São pouquíssimos bookers Por um número enorme de DJs que tem hoje Então muita gente fica, sabe, fora das vezes Eu acho que o lance não é nem o Muitos DJs e poucos bookers Eu acho que é muitos DJs e poucos lugares pra tocar Porque se tem muitos lugares Chegou nesse patamar, né? Porque todo mundo é DJ Então se todo mundo é DJ Não tem lugar pra todo mundo tocar Né? Eu acho que faz mais Isso faz mais sentido do que poucos bookers Concordo que tem poucas pessoas muito boas Trabalhando, né? No mercado Mas tem muito DJ Não dá pra dar conta de toda essa quantidade de DJs que existe, né? Que vai saindo Os que saem da escola Os que aprenderam sozinhos Enfim Mas eu gosto de uma coisa que o Júlio sempre fala pra mim, né? Que é muito difícil Ele fala assim Meu, é muito difícil o que você faz Né? Porque eu tenho dois clientes, né? Eu tenho um cliente que é o artista E eu tenho um cliente que é o cliente de clube É, trabalhar com artista é difícil Exato Então é muito difícil as pessoas também conseguirem Agradar os dois lados E aguentarem Porque é pancada dos dois lados, né? Então às vezes as pessoas também Elas têm vontade de continuar fazendo isso Ou faz Mas às vezes Como é Eu falo É uma balança isso aqui Então às vezes a pessoa prefere Ou pita, né? Por não fazer isso Ainda mais trabalhar com arte Que envolve o sentimento da pessoa Artista tem ego Aí tem uns que o ego é mais inflado Enfim Então, né? São muitas situações que você tem que lidar ali Com o cliente que também Muitos clientes agora têm ego O cara é artista Ele é mais artista do que um artista Ou ele era cliente e de repente virou artista Enfim São N situações É, então A gente brinca Então agora são dois artistas Os dois lados, né? Porque ele tem um clube Que é tipo Tem nome E aí ele, né? Se sente no direito Que, puta, pra você tocar aqui Você, né? Calma aí Tá fazendo um favor de te levar, né? É, esse clube aqui é top mundial Então calma, filho Não, mas é em tempo de crise Então ele tem que negociar dessa maneira Porque cada um usa o truco que tem Exato Eu acho saudável É a negociação É a vida Com 20 anos de carreira, Júlio Consolidada Mais de 20 Já passou 20 Não conta isso É, vamos falar 20 Antes dos Botox Então, com 20 e poucos anos de carreira consolidada E o mercado desse jeito que a gente tá falando Que vem se reciclando cada vez mais rápido, né? O que você tem feito, assim, pra se manter na atualidade? Porque muitos DJs de anos de carreira como você Da sua década Tanta coisa Eu fiquei pensando A quantidade de coisas que eu fiz Quando é de compilações Fiz compilação pra DJ Mag na Inglaterra Fiz compilação em Portugal Fiz quatro compilações no Brasil Os projetos, né? Os projetos Aí tinha o crossover que tem 10 anos O Dexter 4 anos Agora eu tô com outros projetos, né? Tô fazendo um monte de coisa Vai ser capa agora Vou ser capa com o projeto crossover da Mix Mag Cover da Mix Mag Então, aí tô com projetos paralelos Tô com música, projetos secretos Então, assim, é trabalho É você trabalhando, né? Uma época eu quis dar uma desacelerada Pra sentir também Às vezes você não precisa também, né? Sair que nem maluco Pra sentir como tá o mercado Então agora o mercado tá mudando Tá se posicionando de forma diferente O tempo todo muda, né? O tempo todo muda E aí o som muda E a gente vai se adaptando a isso Então eu me sinto, assim, privilegiado De poder se adaptar a cada momento Então é isso que tá rolando agora Mas eu sempre tive É, eu sempre tive um lance de house Então house é um som meio universal Então ele não sai Não é moda, né? Eu comecei tocando hip hop Porque foi o primeiro som que me pegou Falei, nossa, o que é isso? Eu quero Só que depois eu escutei house, né? House music, o que é isso? Flash house na época E é o som universal É o som que vai virando décadas E ele se transforma Ele vira deep house Ele vira tech house Mas ele tá lá E acaba sendo influência Pra todos os outros estilos Exato Que tem 200 mil nomenclaturas Hoje em dia, né? Exato Então eu acho que é o lance da arte Você se reciclar e criar novas histórias Tô trabalhando com a galera mais nova Acho que isso é importante Você se conectar com os artistas mais novos É porque teve uma época Não se rotular, né? Tipo... Não se rotular, eu sou isso Não, eu não sou isso Eu tenho, pô, residência no The Edge Que é um clube extremamente underground Que eu não gosto de falar dessa palavra O clube mais alternativo E tem um projeto que é extremamente comercial Que é o crossover Então você trabalha... Transita nas duas linhas, né? Por quê? Você tem que ter know-how pra fazer isso Eu amo música Então eu escuto música o tempo todo Então eu não tenho problema de fazer uma pesquisa Pra uma galera mais comercial Tocar num evento corporativo Ou tocar no The Edge É, essa coisa de rótulo Acho que muitas pessoas também Abraçaram uma linha Numa determinada época Que era uma moda E aí depois Não soube se adequar pra outro ritmo E aquilo acabou, né? Quando eu comecei a vender Artista mesmo Eu não vendia nomes, né? Você vendia rótulos, né? Você vendia estilo Então quando um cliente ligava Ele contratava um estilo musical Não um artista Ele falava Ah, quem que você tem de house? É pelo ritmo É, exatamente Progress Tava rolando bastante É, progress Tecno Então eu passei também por diversas fases, né? Então assim Quando o cliente, ele já sabia Ele tinha várias noites, né? Então ele tinha a quinta Que era de tech house A sexta de tecno Sábado de drum bass Alguma coisa Então assim, imagina Eram três, quatro noites De música eletrônica Cada uma no estilo Então assim Quando a gente fala rotular Então quando isso se fazia Rotulava as noites Era bom Porque você tinha Três, quatro noites De música eletrônica Hoje quando você não tá Rotulando mais Então o que aconteceu? Ele Diminuiu Então ele faz hoje A quinta de sertanejo A sexta de funk E o sábado De música eletrônica Então assim Então tem uma coisa Que era boa Quando se rotulava Eu gosto de enxergar Tudo ponto positivo E negativo Porque se a gente Só enxerga as coisas boas A gente fica só focada nela E não vai melhorar O que tá ruim E quando a gente Só tá no ruim A gente não foca Na coisa boa E não rola Exato Tânia Eu quero fazer uma pergunta Pra você Que acho que Quase todos os DJs Que estão assistindo Principalmente os novatos Querem fazer O que um DJ tem que ter Pra entrar numa agência boa Como a Thune Você como dona da Thune Pode falar Você escolhe as pessoas Que vão entrar lá O que você analisa O que você vê hoje No mercado Assim Pra poder Ah esse aqui Acho que vai valer a pena Tá na minha agência Então Eu não escolho sozinha Escolher sozinha Seria muito difícil E eu sei qual que é O meu talento O meu talento é vendas Eu gosto de vender E talvez eu não seja boa Em descobrir talentos Eu brinco Mas como eu tô Algum tempo no mercado Então você aprende Muita coisa E você consegue fazer Aposta que dá certo Aposta que não dá certo E é feeling Eu brinco assim Como que é o feeling disso Hoje eu recebo Bastante material E a gente escuta Muita música Eu adoro Quando as pessoas Mandam um soundcloud E a gente escuta o dia inteiro Então assim Uma das coisas Que a gente mais faz Dentro da agência É escutar A gente escuta Exatamente tudo Que a gente recebe Depois que a gente escuta O Júlio me ajuda muito Ele tava me ajudando Na parte artística Eu mandava pra ele E aí ele prosseguia Com o artista Pegando Porque o que eu queria Dentro da agência O que eu quero Eu quero produtores Não adianta hoje Ter só um artista Ter um DJ Que ele só toca A gente consegue Fazer uma venda Consegue trabalhar Só que não é A longo prazo Eu quero trabalhar A longo prazo Então eu quero DJs que estejam Produzindo Que estejam Se atualizando Também com o mercado Então a minha parte Eu dava uma olhada Que era a parte de vendas Eu vejo Se encaixa Com o leque de clientes Que eu tô trabalhando No momento Porque eu penso A agência É uma troca de clientes Às vezes o cliente Tá interessado no artista Mas ele não tem a data A gente manda Quem tá disponível Ele já conhece outro E quando um outro cliente Quer aquele artista Ele já busca outro Então é um giro Então não adianta Eu ter um artista Que não vai girar Dentro do meu casting Exato E uma das qualificações É ser produtor Exatamente Primeira coisa Quando eu olhava o e-mail Era Produz Se tem música De preferência lançada Em algum label Ou se já tá encaminhando Já tem algumas produções Pra gente ouvir E sentir Se tem a ver Com o perfil da agência E se dá pra Aí tem o lance de material Lógico Que ela tá mais Normalmente eu gosto De ver tocar Eu vou lá Ver Tipo Eu gosto de sentir Como que a pessoa Porque hoje Tem que ter presença Cara brilha Quem nasceu pra tocar Quem nasceu pra tocar Brilha Você olha pra cabine E fala Puta Nasceu pra tocar Ou brilha Ou é muito bom Tecnicamente Tecnicamente o que eu digo Não é mixando Super mixando Mas também sabendo Como lidar com a pista Você tem que ser maleável E saber Como impulsionar as pessoas Emocionar de repente Então é Carisma Carisma São várias coisas Não adianta ser um puta produtor Tem cara que é puta produtor Mas não toca nada E tem uns que toca muito Mas não produz nada Não existe uma fórmula Se existisse Todo mundo ia seguir E pelo mesmo caminho Aí hoje O que eu penso Quando eu tava olhando a agência Eu quero novos talentos Lógico que eu quero trabalhar Eu brinco Eu quero mais talentos Eu brinco mais crossovers Mais Thiago Mansour Mais Diego Mouras Mais Dati Larissa Eu quero mais artistas Que eu já trabalho Só que Que consigam atender O mesmo cliente Porque às vezes Esse artista não tá livre E eu não tenho ninguém Pra alocar ele ali Um perfil pra indicar Exatamente Aí pensando nisso Eu já trabalhei muito Com a Loquique Que era o Cassiano Eu gosto do Ah, vocês estão fazendo Uma parceria agora Com a LK2, né? Exatamente Então O que eu penso Hoje um artista Novo Vamos pensar assim Dentro do mercado Ele começa já produzindo Né? A minha cabeça é essa Hoje quando entra Um artista Ele já tá produzindo Ele já não Ele não entra Só tocando, né? É, a grande maioria Hoje começa a produzir Exatamente Às vezes nem tocaram ainda Exatamente Então ele procura Primeiro o que? Uma gravadora E não uma agência Porque ele não tá tocando ainda Ele não tem nem material Pra me enviar Muitas vezes Então a partir do momento Que ele tá produzindo E a Loquique Que é uma gravadora Enxerga Que aquilo vai ser vendável Pras gravadoras Ou ele vai conseguir lançar Vai ser vendável pra mim Porque eu preciso do quê? De gancho de venda, né? Então assim Eu preciso de gancho de venda Ah, o que o artista tá fazendo? Ele tá tocando não sei aonde Ele é residente disso Então eu brinco Eu vendo pra uma pessoa Que é o cliente Só que o cliente Ele tem que vender pra mil Duas mil pessoas Três mil pessoas Então assim Ele precisa de gancho Ele precisa de gancho Então assim Eu vendo pra uma única pessoa Só que eu tenho que ter um produto E ele vai revender pra mais Exatamente Ele precisa de Exatamente Então ele não adianta Ele precisa de material Pra ele conseguir Argumentos, né? É, chamar as três mil pessoas Mil pessoas Quentas pessoas É porque que esse DJ Vai trazer mil pessoas Pra minha casa, né? Exatamente Então assim Eu preciso Passar isso pro cliente Que ele enxergue Que aquele artista Tem isso Ele tem esse material Dá pra fazer desse jeito Eu faço um coaching, né? A gente brinca Eu mostro pro cliente hoje Como que ele pode usar O artista Pra que ele consiga divulgar bem Que lote a casa Então a gente trabalha assim Infelizmente foi-se o tempo Que o DJ Era tipo Uma atração Boa música Você chegava lá E falava Ó Não importa quem é o cara É um cara legal Que veio, sei lá De São Paulo Pro interior E vai fazer um puta som Hoje não tem isso O cara vai fazer um puta som Ele já tem que fazer um puta som A rede social tem que tá bombada Ele já tem que vir com uma bagagem De levar a galera pra festa Senão fodeu, tio Já vem com clipes de promoter, né? Você tem que ser um pouco promoter, né? A rede social ela tá exigindo isso de você, né? Cada vez mais, né? Ela quer que todo mundo se promove Não é só o artista Não é só o DJ, né? Eu brinco com uma dona de casa Ela se promove, né? Tá todo mundo se promovendo Na rede social Isso acaba sendo Isso complica porque gira um Eu acho que O artista que tá iniciando Ele entra num ciclo que é perigoso Por quê? Porque quando ele tá iniciando Ele tá se descobrindo como artista E produzir, trabalhar E ele acaba perdendo um tempo Que poderia ser muito precioso Dentro do estúdio de criação Ou até do material dele Pra focar nisso Ele tem que dividir isso É porque hoje o artista Se ele não tem uma staff igual Quem não tá na tunica Vamos falar Não tem uma pessoa pra fazer logística Pra vender Pra fazer o marketing Pra fazer, sabe? A imagem Música Muita coisa Já virou uma empresa Você já entra com uma dificuldade Master Você tem que já ter um processo Meio montado Seu Pra você poder se iniciar E a partir daí Fazer parte de um cast De uma agência E aí, bora E aí que eu vi a visão Tipo assim Conversando com o Cassiano Pensei Puta, que legal Essa parceria Porque vai chegar O produto primeiro Pra ele E ele pode me aconselhar Me falar Olha, o que você acha Como um acordo Ver quais são os novos talentos Que a gente consegue Trabalhar dentro da Tune Então foi uma parceria Gravadora e agência Exatamente Sim Eu sempre tive vontade De fazer a Tune Se transformar numa gravadora Só que assim Viajando que nem um maluco Filho Vida pessoal Aí você não consegue Fazer tudo o que você quer Mas eu sempre tive essa vontade Então tá aí E a gente fez uma parceria antes Eu fiz até uma compilação Dessas compilações que eu falei A gente fez o Tune Series Fez o Degar Fontes Eu fiz o segundo E depois o Crossover E depois o Tiago Mansur Uma história bem legal Tipo A gente licenciou Várias músicas legais fora E mais uma compilação Pode procurar aí A Júlia do Tune Series Não é que é uma parceria Que começou agora Essa parceria com a Loquique Com o LK2 Que é o Cassiano Começou há muito tempo atrás Desde que a Tune existe Ele tava comigo Ele tava de algum modo Fazendo a compilação Distribuindo Aí ele também acabou Seguindo uma coisa Eu parei de lançar isso Eu investi mais na agência E agora a gente se encontrou de novo E achei puta É a hora Sabe quando as coisas Tem que acontecer Na hora certa É isso que eu falo Pra um artista Às vezes tudo tá no seu lugar Tem a sua hora E vai acontecer E às vezes as pessoas São bem ansiosas também Cheguei Mas a gente fez Eu lancei também lá Com a Loquique O único EP que saiu Do Dexter Saiu com a Loquique E as compilações Então a gente fez Bastante coisa Então já era Sabe A gente já tava junto De alguma forma Agora oficializaram É exatamente Agora eu brinco Agora o papel é dele Ele vai falar Meu isso aqui Acho que é bom A gente consegue investir De alguma maneira Dentro da Tune Eu gosto do trabalho Formiguinha Adoro Não quero pegar alguém Que esteja bombado Eu quero sim Ela não quer ganhar dinheiro Ela é a solução Para os seus problemas Todo mundo não consegue Entrar na agência Porque a agência Exige data E a pessoa que vai entrar Ela quer a data A agência quer a data E o artista também quer Um lugar que dê a data Então isso cai Num complito também Nisso que a Tânia Falou agora É uma pressão A gente fica pressionado Porque a gente tá ali A gente quer trabalhar Eu brinco Olha eu tô aqui Eu só faço isso Então não é que eu não O artista fala Não tá me vendendo Alguma coisa assim Eu tô aqui Eu só faço isso Você deve receber Cada reclamação E aí ela tem um discurso Que é interessante Que os DJs não pensam Se ela não vender Ela não ganha A agência vive Da porcentagem do DJ Então se não vender Não ganha Então a vontade É de vender O DJ tá com a agenda E a Tune É uma das poucas agências Que só trabalha Com artista nacional Então assim Eu tô focada Full time Focada O tempo inteiro nisso Então eu não trabalho Com o DJ internacional E às vezes a gente Tem alguma coisa Que chega Pra algum artista Que já trabalha com a gente Fala Vamos tentar fazer alguma coisa Traz ele E a gente acaba oferecendo Mas oficialmente A gente não trabalha Com o DJ internacional A gente fala Não perde esse foco Do nacional A gente não faz festa Também A gente vende Só vende Só vende E vende muito Pode me ligar A Tânia Olha Por ser mulher Só com o homem Dos donos de clube Como lidar com isso Era até uma das perguntas Que eu ia te fazer O tempo inteiro Você liga É óbvio que tem Mulheres Mas é Minoria Exatamente Artista também Da agência A maioria Masculino Então a gente Fala assim Acho que é por isso Que dá certo Porque A gente faz as coisas De menina E eles fazem as coisas De menino Então assim O que que é A gente é Mais cuidadosa Em detalhes Perfeccionista Exatamente A gente tem Uma coisa A gente só contrata A mulher Para trabalhar aqui Mas por que Porque eu acho Que a gente brinca Porque acho que Mulher consegue Já atender o telefone E falar E fazer um monte de coisa O homem dá atenção Faz muito bem o que faz Mas dá atenção Para aquela única coisa Mas o Bruno Que trabalha com a gente Vem desmitificando E isso ele consegue Fazer várias coisas Bruno Tirou já esse Boa Bruno Podemos contratar Outros rapazes Para trabalhar Podem enviar os currículos Para a turma É Pode mandar É acho que O que você vai mais receber Como já recebe É DJ mesmo Mas pode mandar Pode mandar Que eu gosto de receber Sim É que eu falo A gente escuta Tudo que a gente recebe A gente vê Fala que legal Olha isso Conseguiu Fazer alguma coisa diferente E aí depois Aí que eu encaminho Mas primeiro Passa por mim Discutar Uma pessoa que tem Uma experiência como ela Uma agência top Igual é a dela Falando que não Não é O único critério Não é você ter um monte De datas Você chegar na agência E ah Você entrar para uma reunião Quantas datas você vai me dar Por mês Tipo A agência Perguntar para o artista Quantas datas você vai me dar Por mês Quantas datas Você tem por mês E levar isso em consideração Acima de qualquer outra coisa Porque a gente sabe Que muitas das agências Para não dizer a grande maioria É assim né Então fica difícil também Para as pessoas que vão começar Ou que tiveram uma crise Na carreira Então né Se reinventando E chegar numa agência Numa reunião Ah eu vou te dar 10 gigs Não preciso da agência né 10 datas É isso que eu penso Até quando o artista fala Ah já tenho Olha Já tenho Olha Quer trabalhar comigo Eu já tenho 10 datas Aí eu penso Nossa É meu sonho Lógico Vai fazer só a logística né Lógico Vamos trabalhar Mas normalmente não é assim Porque se ele tivesse realmente As 10 datas Ele não precisaria Né De uma agência Entre aspas Porque a agência faz todo outro trabalho Que o Júlio também É Mas assim Quando você tem 10 datas Se você pegar uma Você pega uma funcionária Você paga Tem que contratar Você paga uma única funcionária Pra você Qualquer jeito tem que cair na agência É um trabalho duro É um trabalho Não é fácil de fazer Eu vejo lá Tem que Puta tem que A equipe lá É meio barra pesada Mas eu brinco Que eu sempre falo Que eu gosto de trabalho Formiguinha assim Sabe Pegar Não do zero Porque ninguém vem nada do zero Mas entender O que a pessoa faz Lá dentro da agência Eu posso falar Que 50% do casting Ou mais É desse jeito Tipo Eu trabalho Formiguinha Eu trabalho desde Quando não tinha data Na agenda Como agora Tem 10, 15 datas Entendeu A maioria dos artistas E como que é dividido O setor lá Da agência Tem uma pessoa só pra logística Ou a pessoa que buca Faz a logística Do que bucou Não Tem uma pessoa Tem uma pessoa Que cuida só da logística Só do financeiro E tem Eu sou booker Novidade Eu tenho mais uma booker Também A gente brinca Tem uma filhinha Uma discípula E aí eu penso assim Imagina Isso era uma agência Aí hoje eu precisei Ter mais uma pessoa Que é do que? De mídia social Nossa Que é uma das coisas Mais importantes hoje Exatamente Então eu tenho mais uma pessoa Que cuida só de mídia social Ele é o Bruno É o Bruno É o único E então É desse jeito Que a gente faz a divisão A gente brinca Quantas pessoas tem No seu casting hoje Se você contar Vai ter 22 25 Eu não fico contando Mas se na prática Eu falo que eu não tenho tudo isso Porque a maioria Dos artistas Que eu tenho Dentro da agência Eles também tem projetos Então se eu vendi o projeto Eu não vendi dois artistas Então eu não tenho 25 Pode tirar dois E contar como um Então Acabo tendo Menos artistas Do que às vezes parece Dentro do site Para duas bookers Eu acho que está bom Está ótimo É Está ótimo Ainda mais Nessa crise Que Enfocada Só em vendas A gente fica lá Camilinha também O dia inteiro Me ajuda Me ajuda Me ajuda Eu que mais escuto ela falando Me ajuda Me ajuda Cadê Me responde e-mail E vocês Claro Pelo nome da agência Dos artistas Que vocês têm Vocês recebem Muita ligação Mas não é uma pizzaria Tipo Todo mundo ligando Para pedir produto Vocês também Ligam bastante Exatamente O telefone toca Só que hoje Com O WhatsApp Em terra de WhatsApp Ligação é Coisa de outro mundo É Aquela é prova de amor O cliente é assim Nossa Esse quis bucar mesmo É aquela Gente Quem ligar A gente está dando desconto Desconto para quem Saca o telefone Aí a gente brinca Dentro da agência Que assim Tudo tem que ser bem dividido Então assim Eu falo Tem duas horas Só de responder e-mail Duas horas Só de responder WhatsApp Duas horas De falar com o artista Porque tem que ficar falando Porque assim É muita coisa Para você controlar É administrar ao mesmo tempo Exatamente Então a gente hoje Trabalha bastante Para o WhatsApp Que ficou uma coisa Muito prática Ela tomou o lugar Do e-mail Não Eu brinco O WhatsApp tomou o lugar Do MSN E do Nextel Porque agora você fala também Então assim E do e-mail também Muita gente O que poderia mandar por e-mail Fala pelo WhatsApp É Que no e-mail ainda Eu brinco Que eu formalizo Mesmo que eu falasse No WhatsApp Documentar Exatamente O WhatsApp Acaba se perdendo Não é Às vezes não tem nada Que possa provar aquilo Ou apaga Ou não entende O que você falou Então eu falo por WhatsApp E depois ainda Formalizo por e-mail E assim O que que eu Quando liga um contratante Para você Para escolher um DJ O que que ele leva Mais em consideração Na hora de escolher Esse DJ Então hoje normalmente O cliente de club Ele já sabe o que ele quer Então ele já ligou Na agência Sabendo o que ele quer Ele quer aquele projeto Ele quer aquele artista Aí pode ser que Aquele projeto O artista não tenha data Aí entra a parte de vendas Aí é que eu entro Então eu vou mostrar Dentro do que ele queria Porque se ele queria Aquele artista Eu já sei dentro do casting O que que ele queria De som Vamos pensar assim Então ofereço Dentro daquela linha O que que tem mais próximo Que ele possa Gostar A gente Mostra o material Fala pra ele O que que tá fazendo Quem tá livre E aí quando a gente Continua conversando Porque às vezes Eu gosto mais do telefone Porque aí você Continua conversando Às vezes ele nem queria Tudo aquilo Aí você já mostra Uma coisa nova Ele fala Puta era isso Né Isso acontece muito A gente brinca Essa semana Um cliente ligou E ele queria um artista X A gente vendeu Esse artista Falei meu Mas como tá online Tá fechado Será que não dá pra gente Fechar mais nenhum artista Ele falou Ah me manda Quem sei também tem livre Ele bucou o artista Que ele queria E aí a gente mandou Quem tava livre Logo que a gente manda Por e-mail A gente liga Ah recebeu O que que você achou Aí a gente vai falar As qualidades do artista Ou o que que ele possa usar Né De benefício pra venda E a gente acabou falando De um outro artista Ele falou Ah tá bom Comprou a ideia E levou Aí a gente tem muito feedback Né A gente trabalha com feedback Tanto do artista Como do cliente Quando a gente mandou o feedback Aí como foi Ele falou Meu amei Meu maravilhoso O artista que ele queria Ele falou Ah foi ótimo E o que ele nem esperava Surpreendeu Ele falou Ele fechou a residência Desse outro artista Ele não fechou a data Do artista que ele ligou Pra bucar ainda Mas já fechou a residência Do outro artista Então aí eu fico feliz Aí eu penso Eu trabalhei Porque eu consegui fazer Uma oportunidade E o artista conseguiu Ir lá Ir bem E provar E tipo voltou Com um feed positivo Né É porque essa questão Da primeira venda Tudo bem Acho que você tem um papel Mais fundamental em fazer Mas voltar depende Só do artista Depende muito do artista Né Só dele Completamente A volta só depende dele Porque ele não vai bucar De novo comigo Algo que ele não gostou ainda Exatamente O Júlio Você teve vários projetos Com músicos E aí fez um remix Pro Roberto Carlos Olha Que teve no especial De final de ano Da Globo Esse dia se moveu Com vários artistas Com a Sandy Júnior O Amon O Lucas Uma infinidade Gabi Amarantos Mas eu brinco A Charlie Brown Você fez o Natal Mas eu brinco Que o projeto O Crossover O Júlio O Dexter É um dos projetos De música eletrônica Que mais conseguiram Atingir canal de televisão Né Então assim Às vezes a gente tem que pensar Quando a gente pensa Num todo Na cena Isso é muito positivo Né Porque a música eletrônica Não tem todo esse espaço Exatamente Quebrou uma barreira Né Ele conseguiu Exatamente São projetos E artistas Que conseguiram levar Um pouco da nossa cena Um pouquinho mais além Eu brinco Abriram já uma janelinha Então assim A gente vai trilhando Atrás A gente fez umas edições Duas Duas edições Do Big Brother Uma edição Ficou muito tempo no ar Né Então tipo Entrou na Globo Aquele momento Que fica dois minutos Dois minutos na Globo É infinidade E aí no outro dia E aí no outro dia Os caras passaram a reprise Então foi um negócio assim Loucura E eu brinco No outro dia A gente fechou a agência Acho que era uma hora da manhã Que foi assim O primeiro projeto de expressão Acho que foi lá E que tinha o Júnior de novo O Dexter Outro dia reprisou Então foi um negócio E ficou ainda no Multishow Né Que tinha um lance de ficar no Multishow Ficou muito tempo no ar Então Ficou rico Não Quem quiser empréstimo na crise Eu tô aqui trabalhando Pode mandar e-mail pro Júlio Torres Que o juros é baixo De alguma forma a gente tá trabalhando Já gastamos tudo Então vou Porque foi muito tempo atrás Exato Já acabou todo o dinheiro Exato Então E o lance da expressão E de poder levar música Pra uns lugares assim Remotos Que foi muito foda Você receber e-mail de N lugares Que as pessoas viram E falam Meu, o que que é isso? De uma forma super diferente Né Porque é violino E tinha um lance de ser diferente Com bateria Vocês usavam muito de tecnologia iPad O controle O controle do i Né Aí foi um programa legal A gente fez o lance do Roberto Carlos Dia 24 de dezembro Especial Todo mundo assiste o Roberto Carlos Mesmo você não queira Tá passando o Roberto Carlos É E foi legal que Pô, teve outros nomes de expressão Mau Mau Olha a honra Memê Memê Mala pra caramba Mas ó Memê Tava junto É Que mais? O Felipe Venâncio Meu, olha a galera Que a gente trabalhou Então foi demais Aí a gente fez outros programas Estrelas Não tem nada a ver Mas a gente tava lá Entendeu? Vocês cozinharam na época Não cozinhavam Não, a gente Fizeram uma música Olha que coisa louca A gente fez uma música no estúdio Tipo Ah, eu assisti nesse dia A Jérica falou Vocês tem que fazer um som E a gente não sabia O que que ia rolar Foi muito legal Eu assisti esse dia Aí tinha que fazer um track Sabe? Então foi loucura A gente ficou o dia inteiro lá Na função E saiu o track Fizeram agora é tarde Quando era na Band Aí a gente fez na Band Agora é tarde Do Lendo Gentili Quando tava Que era muito legal Programa talk show Legendário Vocês fizeram também De Natal com o Charlie Brown Jr Lembra? Então assim Olha a assessoria Aí tá nota 10 Foi legal que assim A gente pôde levar A gente pôde levar música Pra uns lugares Assim Que a gente não esperava Então O Dexias conseguiu Abrir um caminho Muito importante Pra cena eletrônica Eu acho Assim De exposição De visibilidade De visibilidade Valores Dos clientes Começarem a entender Porque a gente começou A fazer show Então você toca Num festival de música sertaneja Nem cabia quase Vocês em lugares menores Porque financeiramente Os caras nem conseguiam Chegou uma hora Que a gente fazia Porque a gente gostava De tocar nos clubes Porque a essência do projeto A gente tocou no Rio de Janeiro No Books Que é um clube que não existe mais Na Royal Aqui em São Paulo Aqui na Royal Que é a cabine Quem lembra da Royal Cabine Minus Então a gente fazia a questão De tocar em club Porque a essência da música Que a gente fazia Era club Então a gente nunca deixou De fazer club Só que chegou um momento Que a gente tocava Num festival de sertanejo No final Então É um negócio surreal Você olhava aquela galera Em cima de trios Então a gente fez Várias coisas legais Vocês chegaram a abrir O show de alguém também A gente tocou Num show da Jennifer Lopes A gente fez Jennifer Lopes Sabia que era alguma coisa assim Duas cidades na verdade Foi em Salvador E Fortaleza Se não me engano Foi bem legal Então a gente fez Várias coisas que Deram exposição Então Eu nunca esperava Que o meu trabalho Pudesse chegar A abranger tanta gente No dia que eu estava lá Com o Roberto Carlos Trocando uma ideia Eu pensei Meu Roberto Carlos É você? São tantas emoções Entendeu? Tipo então Era assim Mas você não sabe Com quem? Eu estou aqui Com o Roberto Carlos Manda um beijo Para a minha avó Acabei de falar Roberto Fala aqui São duas coisas Muito distintas Entre elas Porque música é música Sempre dá para ter uma ligação A música rompe o baile Mas sabe o que eu brinco? Que todo DJ tem esse preconceito Dentro de casa Que a mãe fala Olha isso não dá dinheiro O que você é DJ? Imagina Para uma mãe Ver que você está com o Roberto Carlos O orgulho Imagina assim Ser DJ Numa época que não existia DJ Aí eu falo Mas eu sou DJ Hoje você fala Para a minha DJ Ah sei Aquele carinha que fica tocando Então Nessa época Ninguém sabia o que era DJ Então Valoriza muito mais E eu Pô Eu saí da periferia de São Paulo Eu falo isso com muito orgulho Eu saí da ZL Exato Dos DJs Então você sai da ZL Sai da periferia E tipo Está fazendo um trabalho Com o cara que Minha mãe escutava O rei da Jovem War É o rei O rei Aí é muito foda Então você fica feliz E assim Eu estou falando só do que passou Vai vir muita coisa legal aí Galera É então Eu ia te perguntar isso Ah mas tem as coisas internacionais Que você não falou Do Nick Fanchulli Da compilação Na verdade eu cheguei nessa galera Porque eu comecei a produzir muito cedo Tipo Ah não foi que apareceu Dexter's na vida Ou crossover Década de 90 Ou alguém que já era Tipo o Junior Que já era da mídia Que deu o bug Mas tem toda uma história Antes disso ele lançou Em várias gravadoras Que assim Antigamente não era tão fácil Você mandar Porque não tinha internet Você não gravava e mandava Pelo Soundcloud Para a gravadora Não tinha esse acesso Não O primeiro label que eu lancei Que foi o Hulk Recordings Foi Meti o CD no Correio 2001 E aí chegou lá na gravadora Os caras mandaram um e-mail Não era amigo de ninguém Porque hoje em dia Era amigo E aí eu falei Que o cara Pelo ICQ Tipo Tô tendo ideia Que o cara Pelo ICQ E aí Daí abriu portas Aí entrei na compilação Do Space E aí puta Fui pra Ibiza Foi um dos primeiros DJs Tocar Ibiza Em 2002 Foi muito foda Aí trabalhei com o Fontiuli Steve Lawler Catânio Sasha E aí As portas vão se abrindo Aí você conhece Essa galera legal Eu conheci o Amon E aí depois Enfim As coisas vão acontecendo É um processo É trabalho É o que eu tô fazendo agora É trabalho Então vai abrindo as portas Quando você vê Tá acontecendo um negócio gigante Que você não tá dando conta Por quê? Porque só tá trabalhando Então você ficar em casa lá Reclamando com o braço cruzado Que não tem data Que não tem nada As coisas não vão acontecer Fazer nada Então você tem que ir pras cabeças E ainda mais Enquanto você tá reclamando Tem um milhão fazendo um monte de coisa E tem uma galera Você vê a galera hoje em dia Eu sempre falo pro artista Mesmo quando o artista É... A gente fala assim É antigo É novo na cena Você tem que todo dia acordar E pensar O que eu faria hoje Se eu começasse hoje Do zero Todo dia você tem Eu falo Não é que você começa do zero Mas você tem que se renovar Então você pensa O que as pessoas estão fazendo hoje Se eu virasse DJ Virei DJ Me descobri agora Me descobri agora E eu tenho que Você tem que pensar Todo dia que você vai começar do zero Você pode estar aqui em cima Mas todo dia você tem que começar do zero Porque é um novo dia E eu tô vivendo essa fase É um negócio que tá me animando muito Que parece que é como se eu Começasse de... Tipo, tô começando agora É uma emoção Uma aventura Eu entrei na cena Nossa, que legal Não sabe o que vai ser O que vai acontecer Então eu tô nessa vibe Então o que tá me animando É que eu tô sentindo a sensação Do que eu tava sentindo Quando a coisa começou a fluir Sabe? Quando as coisas começam a andar E você fala Nossa, que legal Que legal Você foi plantando E aí chegou a hora de colher isso Então eu tô na... Tô me sentindo moleque Tiozão moleque Tô nessa vibe Então assim, tá muito legal Muita coisa acontecendo E o trabalho de um Foi alimentando do outro, né? Porque você acabou gerando Bastante trabalho pra Tânia Com o Booker pra vender E ela já era bastante trabalho E ela refazendo esse trabalho De dentro da agência Pra fortalecer vocês, né? Pô, ela tomou conta do crossover Todos esses anos Do Dexias Que foi uma loucura Você falou que saiu da agência Uma hora da manhã No dia que reprisou O Big Brother Exatamente Porque assim As pessoas não sabiam Que era aquilo, né? Foi pra massa, né? Né? Então... Muito louco Casamento, né? Ai, eu quero eles no meu casamento Os clubs mesmo Que às vezes ainda não tinha levado Muita gente começou a ligar pra você? É, e-mail E ligação E... Meu, a gente falava Meu, o que que tá acontecendo? Meu telefone travou Várias pessoas que eu não via Há séculos Apareceram A felicidade do Júlia Tá na cara É muito legal isso, né? É, uma vibe, cara Você dá um resultado Você expor o seu trabalho Mas é coisa que a gente Recebe até hoje Eu recebo e-mail do Dexters Até hoje Perguntando Dexters vai voltar? Eu queria contratar o Dexters Tá dois anos É fora Mas imagina Que foi o projeto Pra dois anos Você foi residente do Green Valley, né? A gente foi residente Na verdade a gente já tinha residente Começou eu sozinho Eu toquei nos dois primeiros aniversários Ano um e ano dois Aí depois o crossover Aí apareceu o crossover A gente começou a fazer o crossover O crossover virou residente Ficou por alguns anos residente E aí depois veio o Dexters Aí o crossover saiu fora Porque o crossover já tava lá Aí ficou o Dexters Só adaptou, né? Exato A gente só foi se adaptando, né? E era legal assim Que a gente tinha a residência No Green Valley Com os projetos E eu tocava Com frequência no Arung Então eu ficava com dois pés Gente, transitando E é uma transição Eu cheguei em um mês No final de um mês Tocar no Green Valley E quinze dias depois Tocar no Arung Então, né? Você vê o lance De ser dinâmico E ter projetos Você consegue uma façanha De uma forma Que eu acho que nem você sabe Como você conseguiu isso Porque é muito difícil As pessoas serem aceitas De um lado Porque querendo ou não Existe o preconceito, né? Eu acho que é você Ter um trabalho sólido O artista tem que ter Um trabalho sólido As pessoas saberem Que aquilo é sério E se você faz isso sério As suas portas Sempre ficam abertas Eu acho que é isso Então minhas portas sempre Hoje eu tô sentindo Assim, as pessoas Que eu tô falando Que a porta tá sempre aberta Porque você fez um trabalho sério E nunca deixou a porta fechada Em lugar nenhum E mesmo na época De auge Do boom E vocês comentaram Vocês sempre trataram Todo mundo da mesma forma Tanto ela como a gente, né? E você como artista A gente sempre tentou Tratar o máximo Sempre tinha o espaço Pra data do Jed Não é que virou um projeto grande E aí, então vou tocar Só em um lugar grande Não, tanto é que Dexter Tocou no Royal Que era pequeno A gente queria atingir O maior número de pessoas Não maior número de dinheiro, né? Porque a nossa preocupação Era a música E da transição também, né? Você tem que deixar a porta É naquilo que o Júlio falou Pessoal, se eu deixar Alguma porta fechada Me avisa, tá? Manda uma mensagem Me perdoa, me desculpa Bate na janela dele Mas é o que a Tânia falou A gente deixou de fazer Dexers Porque eu tava com a data no The Edge Então quer dizer Eu tenho 13 anos de The Edge 11 anos agora Quinta-feira Todo mundo convidado, tá? Ah, vai tocar o aniversário, né? Metal Jones Só online na Kila Então quer dizer A gente não fechou a porta Poderia de repente falar Não, não vou Teria fechado a porta Mas não A gente fez Dexers também Em vários lugares inesitados Justamente fez também Quando o Amon tava Em programa Várias coisas sociais Fazer o aprendiz A gente fez outras coisas Enfim Então assim O Dexers não tava preso Só a tipo A essas coisas grandes A gente não A gente queria atingir as pessoas A gente queria tocar as pessoas Quando a gente tinha A reunião de pauta Do que a gente vai vender Porque a gente tem que ter reunião A Tune funciona muito Porque a gente conversa muito Com os artistas, né? A gente fala que Meu, tá convidado O artista fica lá a tarde inteira Let's talk Ó, amanhã o Amon vai tá lá A tarde inteira Então assim Tem os artistas Que ficam lá com a gente Podia ser um top teacher lá Um top teacher lá Exatamente Então assim O artista vai É mesmo A gente pode montar Uma adaptada lá A gente Já vê como funciona Já veio a Klaa aqui O Marco Hanna Exato A Dott Legal Já vieram Bastante artistas De vocês aqui Demais Obrigada Então A gente recebe muito Artista lá Então a gente vai conversando Então eu acho A comunicação dentro da Tune Funciona muito bem Então eu acho que Isso que é importante Então tudo que ele vai fazer Ou ele Ou qualquer artista da Tune A gente se comunica muito Assim Então eu brinco Eu fico duas horas no telefone Às vezes só com o artista Ele me contando como que foi O que não foi Explicando Aí já liga pra outro E aí o que você vai fazer Eu não faço nada Sem autorização do artista Então quando eu vejo Que é uma coisa diferente Eu ligo pro artista Que você acha Vamos fechar Não vamos fechar Então assim Eu gosto muito dessa parte É parceria A gente tá junto Não é que eu tô fazendo Meu trabalho aqui E você tá lá Faça o seu Não A gente tem que fazer junto Acho que é isso que funciona Por isso que tá certo Exato Com certeza Eu também acho Tinha até mandado Uma pergunta aqui Bagunçada Algumas agências Não tô falando Que é a Tune Fala pro artista Que a festa é ali pertinho E aí manda de ônibus Ou o aeroporto Mais próximo É 400 quilômetros O Júlio já caiu numa dessa E foi você que bookou ele Eu acho que é comum Ter datas que você tem que viajar Muito de carro Muda de profissão Se você não quer viajar Tem que viajar Eu brinco É porque tem lugar realmente Que não tem voo Mas assim A gente passa pro artista O contratante fala Que é pertinho E aí quando você chega Hoje não tem Hoje em dia Com o Google Essa é a diferença De um booker bom Quando ele fala Cidade Ele vai falar Cidade Eu sei É geografia Assim não tem como Ser pegadinha Olha Tá aqui em São Paulo Olha você vai tocar É aqui pertinho É Belém É Belém É tipo Macapá É aqui pertinho Eu sei que não é pertinho Claro Quando eu não sei Porque as vezes você fala É interior do interior Eu jogo no Google Google é amigo Capitais é voo direto Tem voo direto Mas já aconteceu Várias roubadas Mas não por causa da Tune Justamente as vezes Quando fecha aeroporto Você quer tocar Era pro Rio Meu, você vai de carro A gente fala A gente ficaria aqui O dia inteiro Contando histórias de viagem Já voltei de Londrina De táxi dormindo atrás Porque o aeroporto ia fechar E tinha gig aqui Gig da 97 à tarde E anzou à noite Então você não pode correr o risco Você tem que ir Logística sempre pode acontecer É, clima Malha aérea no Brasil É pífia As estradas Não vamos nem comentar Né galera Mas já vamos já falar A Tune não trabalha Com artista viajando de ônibus É Não existe Não dá para a Tune É, possibilidade Eu falo A gente tem que tratar o artista Como um artista Né Se o cliente sabe O potencial do artista Bucou ele Tem que dar valor Porque ele tá contratando Né Você com essa fase Que você tem aí De vários Vários artistas Músicos Né Vários projetos envolvendo Músicos Você recebe muitas propostas De fazer novos projetos Como foi o Dex Como é o Crosso Então Eu já recebi bastante Hoje tipo Menos Mas eu ainda tô falando Com umas pessoas Porque Eu sempre tive vontade De trabalhar com os músicos Assim Acho que é pelo lance De não Tipo Não ter estudado música Sabe Porque eu virei DJ Porque eu gostava de música Mas minha mãe Não Mãe Por que você não me colocou Numa escola de música Ah Você até tava fazendo um curso De melodia De teclado Fiz aqui Fiz aqui Ainda tô estudando Tô estudando bastante Agora Melodia Harmonia e tal Então eu queria o lance De poder misturar a minha música E transformá-la Em uma música mais orgânica Então até hoje Eu busco isso Foi agora Essa semana Tava no estúdio com o João Lee E aí o Raul foi lá A gente gravou umas coisas De piano e tal Parece que vocês postaram Um vídeo A gente postou um videozinho E tal Tá saindo coisas bem legais Com o João A gente vai fazer Umas coisas interessantes A gente tem já Meio três Tracks já finalizadas E com a ideia de trabalhar Tem um Simple Life Aí eu tenho o Simple Different Que é o projeto Que eu tô fazendo Com uma amiga da minha filha De 16 anos A Marina Silveira Ela é uma puta super artista É super talentosa A gente ainda tá, né Se descobrindo Que onda ela quer fazer Ela gosta de XX E tal Essa galera Então a gente tá tentando Dar uma cara pra esse som Já tem três tracks Então quer dizer Aí tem o crossover Com o Amon Que a gente tá fazendo um disco Pro projeto de lei de incentivo Já estamos no gás Já tem uma faixa Estamos no gás Tendo uma faixa pronta É E aí outras coisas Que eu não posso contar Por enquanto Mas eu tô sempre nessa onda De querer trabalhar com os músicos Essa é a minha vibe De querer gravar Os instrumentos E deixar a música Mais orgânica possível E acaba inovando, né Aí teve o lance Que a gente fez Com a Gabi Amarantos Que foi muito legal A gente pegou uma música dela E transformou num drum and bass Tipo, olha que coisa louca, né Então, tipo, isso é legal No sítio a gente já trabalhou Eu já trabalhei com o Rogério Flauzino Que é um cara que gosta de música eletrônica Que queria Já fez coisas com o Meme também Exato Então, assim A busca é Também quero trabalhar com os DJs Tem uns brothers Galera nova O Redupre Eu faço umas coisas Os colabes Exato Os famosos colabes Com o Vini Aí tô fazendo com o João E tal Tico Osgrove Meu brother Que vai lá essa semana No estúdio, Tico Então, assim A ideia é Trocar informação, né Vamos trocar informação E fazer música Que é o que a gente gosta de fazer A gente tá aqui por causa disso A gente tá falando aqui por quê? Esse talk aqui é do que música Né? Coisa mais legal do mundo A essência é verdadeira Porque quando você começou a fazer o projeto O crossover Surgiram milhares de projetos com instrumentos E muitos não ficaram E até acabou um pouco essa modinha Porque foi uma moda mesmo Que apareceu com tudo quanto é instrumento De uma vez só Foi loucura Foi muito loucura E a gente, tipo Foi chamado de louco A gente estreou, tipo Numa fogueira Porque era uma festa da Patrícia Correia Tava tocando Mau Mau O André Giuliani O Eric Caramello Só uma galera mais underground E a gente ia fazer um som De violino Você é louco, tio Só via isso Você tá maluco, né E aí o projeto tem 10 anos Então foi o primeiro projeto Com músico Tinha um Leozinho Claro, tinha um Leozinho Passione Que fazia percussão E aí O instrumento diferente, né Violino Porque a percussão Ela já faz meio parte Da música eletrônica Todos os Desde a disco, né Então Violino com música eletrônica Ficou louco, né, tio? A gente tá 10 anos E surgiram muitos projetos Na série Surgiram muito E tem alguns projetos aí legais É que é Sax Aí eu acho que é o lance Do artista Da vibe do artista E você fazer uma parada séria E abrir um mercado também Quando você abriu esse mercado Pra você Um exemplo O Júlio tem cliente Desde o começo O cliente que bucou Um primeiro ano Maringá Tipo É o mesmo cliente Vai até hoje 10 anos 11 anos Continua E pega os novos clientes também Então Essa é a diferença Que um projeto consegue ficar Porque ele consegue Ir no cliente que bucou Ele há 10 anos atrás E ir no cliente Que tá bucando a primeira vez E vai continuar com esse cliente Ah, são vários fatores É a vibe dos dois artistas A gente produziu A gente já começou a produzir um álbum É porque coisa em conjunto Também tem isso, né? Ah, você tá Você tá casado, né, cara? Então Fui muito tempo com o Lima Tipo full time Então Você tem que ter várias coisas Que tem que andar certinho, né? Então a gente tá aí 10 anos Acho que tá dando certo Se fosse fácil Teriam mais milhares de DJs Exato Eu acho que agora Tá muito o lance do DJ sozinho Assim, sabe? Tá no momento do DJ ali Como ele Mas o projeto Tem muita demanda Porque é diferente A gente vai tocar nos lugares E tem muita gente que fala Nossa, que isso? Ainda tem isso Ainda tem muita gente Que gosta da música eletrônica Mas Acho que vocês abriram Um campo pra aquela pessoa Que não Acho que a música eletrônica É barulho É abstrato A gente tenta ser mais musical É sempre musical É sempre musical Nunca é abstrato É, acaba abrindo Esse público, né? É E o que vocês acham Dessa coisa aqui? Agora a gente Dorme, acorda Tem já 10 mil DJs novos Tudo estourado Na rede social Com 100 mil seguidores Na página Aquelas coisas De compra De likes Ah, cara Eu acho besteira Na verdade Eu acho que o mercado Os clientes estão contratando Por causa disso Mas eu acho que o artista Tem que fazer algo a mais Que é a música É, porque tem muito contratante Que leva em consideração A rede social Super leva em consideração Às vezes a pessoa compra Todos aqueles likes Aqueles, né? Aqueles amigos imaginários Robozinhos E a pessoa Mas tudo bem O artista vai lá tocar E todas 300 mil likes Não estão lá na festa Vendo ele Exato O que aconteceu, né? 300 mil likes É boa Então a gente tem que voltar No que a gente estava falando O lance da essência do DJ Fazer o negócio sério Certinho Que aí na hora certa Eu vou te falar O que eu acho, né? Da cena Que as pessoas me perguntam Ah, o que você acha hoje? Atual, né? Eu acho que existe muita boa vontade Existe Eu penso em todos os lados Eu gosto de pensar No lado do artista O DJ ele quer que isso continue Ele se esforça Ele pesquisa Ele leva a música nova Ele se dispõe de tempo Para fazer toda essa pesquisa Ele se dispõe de tempo Para fazer a viagem Para chegar lá Para postar o convite Para gravar o vídeo Olha só Ele se dispõe Ele quer que aquilo aconteça O cliente Eu penso também O cliente foi lá Contratou Emitiu uma passagem Bocou o hotel Foi no banco depositar Tipo, eu penso assim Olha o trampo Eu gosto desses Que vão no banco depositar, hein? Deu um tiro no escuro Porque muitas vezes Não sabe como vai ser a noite Exatamente Ele está tentando A noite de casa maturna É o clima É a galera Aí eu falo assim É a festa que vai ter na região Então assim Vi muita boa vontade Está investindo, né? Para que acontecesse tudo Do artista Muita boa vontade Do cliente Para que tudo isso acontecesse Porque Embora a gente tenha que cobrar bastante Mas ele manda tudo, né? O artista chegou até lá Com a ficha de booking Com o cachê pago Com o flyer divulgado Tem umas historinhas aí De uma galera Barra pesada Mas é normalmente 90% No caso do Júlio Com uma Dom Perrion No camarim Então eu penso E por que não está rolando? O que não acontece? Porque o produto final É o cliente, né? É o público E o público não está Às vezes Consumindo de maneira adequada isso, né? O som que está acontecendo Então assim A gente tem que investir no público No final, né? Eu penso No final, né? O resultado final É aquelas pessoas Porque a única boa vontade Então que eu não vejo É do público De não estar Comprando aquilo Investindo aquilo Para que isso aconteça Indo nas festas Comprando convite Parando de pedir VIP Postando o artista mesmo Não postando só Estou aqui com a champanhe Estou aqui com o copo Olha, gente Estou aqui no camarote Postando o artista Os status, né? Exatamente Postando Olha, estou escutando esse som Gente, olha que legal Prestigiar o artista, né? Hoje o público Ele não prestigia o artista, né? Ele está ali Para se mostrar Nas redes sociais Então assim É isso que a gente Quando eu penso O que a gente vai fazer Para isso melhorar? É o resultado final É o público A gente tem que cativar Tem que emocionar o público Aquelas pessoas Que estão ali Para que elas voltem Que elas consumam Cada vez mais A música eletrônica Que aí tanto faz Se a gente tiver 3 mil DJs Porque se o público Estiver consumindo Vai ter espaço O cliente que hoje Faz uma noite Ele vai ter que abrir A noite para 3 Então assim A gente precisa do que? Do público final É Vida louca E ainda mais Com essa questão De tantos outros ritmos Que acabaram pegando Ah, sertanejo Tá bom E a gente ia falar Sertanejo É, o sertanejo Atrapalha a música eletrônica Mas eu sinto que Tipo, deu uma boa diminuída Mas eu penso positivo Na cidade que eu tenho ido É Que a galera está Mas sertanejo não está É, eu penso positivo Que é igual a nossa cena Eu penso positivo É muito Não, eu penso positivo Do sertanejo também Sabe por quê? Sabe por que eles Continuam bombando? Porque eles reinovaram Se fosse Vamos pensar Se fosse só o sertanejo antigo Que a nossa Camargo Luciano Esse povo lá Os old school, né? Sérgio Reis É, rico e milionário Sei lá, tinha um monte A gente O jovem ele não consome isso hoje Ele consome mais o quê? Ele consome esse Esse novo sertanejo O universitário, né? Que é com esses Então eles renovaram E pegaram o público É isso que eu estou falando Gente, é o público É Então Não, mas é então Aí eu falo Qual que é o resultado? O público final Ele conseguiu se renovar E pegar o público Mais novo, né? Exato Porque antigamente O sertanejo Era o público mais velho Exatamente Se fosse o sertanejo Dos nossos pais Os novos Talvez não estariam comprando isso Conseguiram se reciclar A ponto de pegar Os jovens Eu acho que Eu tenho uma opinião E o Júlio um dia Me contou uma coisa Isso é ótimo Eu gosto dessa parte Que ele foi tocar Numa cidade E o cliente Que era de sertanejo Ele estava conversando E ele falou assim Meu, você não sabe Que eu estou com essa banda nova Aqui Ela é muito legal Aí deu um kit pro Júlio Tinha o caderno Com a cara do sertanejo O lápis A bolsa Tinha o kit É, tinha o kit Do artista sertanejo E falou Meu, eu vou no intervalo Dos colégios E coloco o grupo A dupla pra tocar lá Eles cantam uma música No intervalo da escola Aí eu pensei assim Lavagem cerebral Olha que coisa genial É tipo o Silvio Santos Tá assistindo Aparece o sertanejo E aí sobe Quem quer dinheiro Imagina assim Olha só Ele tá indo no É tipo assim Para de falar Um momento para a Jequiti Brincadeira também Exato Um momento para a Jequiti É assim, né Que eles fazem Vê se eu para de falar E mostra a Jequiti Então ele fala Olha que ideia genial O cara Teve, né Tipo assim Ele foi pegar o primeiro produto Imagina você tá na escola Aí na hora do intervalo Imagina tem uma banda lá Você vai dar atenção Para aquilo Porque é a única coisa Que tá acontecendo Naquele momento E facilmente você entra Na rede social da banda Não, aí você já ganhou O caderninho, o lápis, a mochila Aí você já fala Meu, e todo dia você abre Aquele caderno Tá a cara do sertanejo Meu, você fala Meu Ela tá dando ideia pra louco Exato Ela tá dando ideia pra louco Né, Júlia Não, pensa assim Amanhã eu já tenho um monte de DJ Tocando na escola Com mochila Exato Mas eu toquei na escola Eu toquei na escola Na escola do Estadual Deputado Floresta Cunha Eu fiz baile lá Tive uma época Que a galera fazia isso E os sertanejos Estão fazendo melhor Do que a gente, galera Aí eu vou falar Não façam mais isso Porque já estou fazendo Né O que a gente tá fazendo A gente se inscreveu Em várias palestras De terceiro ano Dos colégios Formação de segundo grau, né É, porque é onde Eles vão se formar Eles estão indecisos O que eles vão fazer Então assim Eu não tô indo lá Pra vender meus artistas Mas eu tô indo lá Pra mostrar o que eu faço Mostrar o que o artista faz Pra abrir a cabeça Dessas pessoas Que ideia se a gente puder passar O que a gente A nossa experiência A nossa vivência Pra essa galera Que tá querendo se introduzir No mercado Na escola da minha filha Tem um menino Que quer ser DJ Aí tem a menina Que canta Então tem uma galera ali Já dá pra montar um live Já dá pra fazer uma banda Eu já tô de olho Ah, essa semana aqui na BAM Vai ter curso pra crianças Eu vi Aí, olha que legal Entendeu? Tem um vídeo rolando Do menino de três anos Que é tipo Tocando Mas cada vez mais Tá reduzindo a idade Agora a galera vai voar Uma coisa que eu queria falar Do sertanejo Que é interessante Que eu vejo Eu tô montando uma dupla Brincadeira Galera, então Eu tô num projeto de sertanejo agora Esse era o projeto secreto Esse era a verdade secreta dele Esse é o projeto secreto Que eu ia falar do sertanejo Então, falando sério Do sertanejo É o seguinte Rola uma coisa no sertanejo Que não rola na música eletrônica No Brasil Que é o seguinte É a união O artista tá lá embaixo O outro que tá lá em cima Chama ele Faz uma parada E pá, o cara sobe Participa do DVD Coloca no DVD Exatamente Os caras inventam uma história Aí o outro deu uma caída Ele fala, opa E o cara tá lá, puxa Então assim, eles ficam se puxando Por isso que o cenário deles É tão gigante É tão milionário Porque eles se ajudam E na cena eletrônica Sempre foi Cada um por si Cada um faz o seu E que se foda o resto E agora Muitas vezes Nem que se foda o resto Eu vou te foder E eu vou te foder também Seu filho da puta Então assim O que tá acontecendo agora É que essa galera nova Essa molecada nova Já tá com um pensamento diferente Diferente O F Tampa veio aqui com o Barude E o Barude já é um pouco mais Antigo do que o Tampa E ele falou justamente isso Nessa questão de se ajudarem Porque o Barude ajudou o Tampa E não esperava que o Tampa fosse chegar Onde ele chegou hoje E hoje o Tampa ajuda ele Isso é muito mais do que saudável E o Barude a gente viu ele mesmo molequinho Barude você sabe O piá Exato O Piazão lá em Foz do Iguaçu Ele era nosso vizinho Ele era nosso vizinho em Foz do Iguaçu A gente ia lá no mercado Ele era molequinho A gente não é velho não Então Então eu acho que agora Tá rolando essa história Tá rolando essa história Da galera nova se renovando E querendo fazer Encontrei os meninos do Chemical Surf Lá em Campo Grande Os caras Meu Eu tinha dado esse trabalho Vamos fazer um negócio junto E tal E tô fazendo uma coisa com o Eduprete Então assim Essa galera nova Quer se unir Quer fazer a parada crescer Tá fazendo muita música Em parceria né Chepe de German Bass Tá foda lá fora Lançando com vários labels Quer ajudar a molecada Tá juntando aqui Tá fazendo aqui Não eu vou Mas se eu puder levar Então assim Eu acho que agora É uma chance de renovação Porque a galera das antigas É cada um por si E assim não vai Tanto que a cena não se reciclava né Porque era aquela coisa fechada E ninguém entrava E ninguém saia Por isso que Na hora que reciclou Caiu bastante gente né Tô achando ótimo Essa galera nova Som novo Todo mundo produzindo O mercado já fica né Renovado Tem música Também tô achando ótimo Tô aqui gente Demais Então Vai começar a produzir Com esses olhos bem feio Que ela tem Vai entrar logo Pro casting da agência Se vender mais Que todo mundo né Vai virar DJ É Só era que faltava né Tendo nessa era aí Eu não tenho talento gente Não se preocupe Que esse não é meu talento A gente falou no telefone Vamos montar uma agência De book roxo Brincadeira Jequitim Tecpix Pegadinha do balandro É Mas olha Pra você ainda que é homem Acho que o mercado É um pouco diferente Do mercado feminino A Tânia pode falar sobre isso Porque Mudou muito Na questão musical Que eu acho que Pra homem Igual você falou Muitos meninos hoje Já vem produzindo E manja pra caramba Porque hoje a tecnologia A mulherada já Não mas é diferente Não mas eu acho Que a tecnologia Porque o homem né A gente fala Ele é mais tecnológico Vamos pensar dessa maneira né A gente aprende o que A brincar de boneca Passar maquiagem né Pequeno O menino não Ele já tá desmontando Carrinho Já tá montando não sei o que Já tá fazendo outras coisas Eu acho que Essa é a diferença Que a gente fala Desde o começo Mas eu acho que não Que tem muitas mulheres A Monique Dardene Adoro Ela tem um Ela tem um Uma página no Facebook Que é só de mulheres É só Dentro da cena Só de mulheres Imagina A gente tá em 200 pessoas Interagindo lá Tem cantora Tem mulher que trabalha Com Com live Tem mulher que trabalha Com booking Tem mulher que trabalha De manager E ela mesmo é manager Tem várias A gente acaba se conhecendo Imagina A gente conseguiu Ela conseguiu Dentro de uma plataforma De rede social Ter 200 mulheres Se comunicando Dentro do cenário Então assim A gente fala Que a gente não tem A gente tem A gente tem tudo A gente é melhor Do que todo mundo Eu falo Melhor que qualquer mundo Então Eu falo assim A gente é melhor Do que os homens A gente é Só que às vezes A gente deixa eles Pra não ficar chato Aquelas A gente tem peito Brincadeira Mas algumas pessoas Usam isso Não quero nem ver Os comentários Que estão rolando aí Algumas pessoas Usam isso Pra se vender Mas cada um Usa o que tem Melhor Então Então eu penso assim Tem espaço pra todo mundo É totalmente masculino E tem mulher Imagina Essas mulheres São as fodas Porque elas conseguiram Estar ali Mesmo que abravaram muito Exatamente Tem umas mulheres Existem do cenário Que eu admiro muito Que produzem As putas artistas Eu também Eu adoro O próprio projeto Crossover Tem um projeto Feminino Que é o Eletra Meu Adoro Adoro Eu vejo Eu fico arrepiada Falo assim Meu como que aquelas meninas Conseguem fazer isso Tem uma cantora Sabrina Toda vez que eu vejo A Sabrina cantando Eu penso Meu que orgulho Que eu represento Essa pessoa Projeto cadote Eu penso Quando eu ouço elas Ou quando eu brinco Porque também funciona muito bem Eu sou fã dos meus artistas Quando eu vou ver eles tocarem Eu penso Meu que Graças a Deus Você vende algo Que você realmente gosta Você acredita É importante se acreditar No seu produto E eu penso assim Meu obrigada Esse artista é meu Eu fico muito feliz Sabe Às vezes meu é meu Tipo Dá licença que é meu Então assim Eu gosto de escutar meus artistas Eu prestigio eles tocando Quando eu não consigo Porque não dá pra trabalhar De dia e à noite Eu vejo Vejo vídeo Eu fico olhando As redes sociais dele Vejo E eu vivo cada momento Junto com o artista Eu gosto de participar Não é só Não sou só uma booker São quase filhos Eu participo Dentro da agência Eu tenho um apelido Viu gente Contar É Tia Tânia Eu pensei que era Supernani Tia Tânia Tia Tânia me ajuda Ele falou que poderia Você puxa a orelha dele Quando ele tem feed negativo Puxo Puxo de todo mundo É bem difícil Ter feedback negativo Bem difícil Eu brinco Não quebro hotel Não bebo na balada Toca a música direitinho Tá tudo certo É Eu não lembro Feedback negativo Que rolou Tá engraçado Eu não consigo Eu tenho mais feedback Dos artistas Negativo do cliente Do que do cliente Feedback negativo Do artista Porque o artista Ele tá indo lá trabalhar Mesmo Então ele se apega Aos detalhes Às vezes chegou lá No aeroporto O motorista Não tava esperando Ai gente Eu não vou pegar táxi Cadê meu motorista Atrasou o horário do line Ele ia entrar a tal hora Atrasou tudo Não rolou Ele queria ter Não tinha A bebida que ele pediu Cadê meu depurrion Não Esse é o feedback Que as vezes dá negativo Eu brinco Então quem pede O feedback pro artista É a pessoa da logística Porque tudo que vai dar negativo É com a logística Deu errado na logística Não errado que ela fez Porque a minha logística Gente Nem vou falar bem dela Ela é ruim pra caramba Não contratem ela Se um dia ela for Você já não quer Que o povo fique de olho Pra levar embora Exatamente Não Eu brinco Ela teve esses dias Ela ficou fora É como se eu estivesse Sem um braço Mari Te amo Essa agência Tá perfeita Olha Então assim A minha logística É muito boa Então se dá alguma coisa Ruim Negativa É por parte do cliente Óbvio Não da logística Mas quem pede feedback Da logística Pro cliente Pro artista É a logística E eu Booker Peço o feedback Pro cliente Pra continuar em contato Com ele Então assim Aí a gente une Os dois feedbacks E vê o que tá acontecendo Então nunca O feedback do cliente É ele chegou atrasado Não, ele chegou antes Você que atrasou Tipo assim Então ele Ah, foi ótimo Porque o artista Teve a paciência de esperar Ele esperou o motorista Ele esperou a hora de entrar Porque ele encarou Que aquilo acontece E vai rolando Mas o artista Depois ele fala Aconteceu isso E isso E isso Pra gente tomar mais cuidado Falar Ah, lembra Tá lá mesmo Aquele horário Tá certo Line É porque da outra vez Deu uma mudança Mas tá tudo bem Acaba dando uma Cutucada Pra melhorar Exato Olha, eu quero agradecer Imensamente Aqui vocês dois Que tem agenda lotada E com esse mil projetos Atando empresária Mais ou menos Não tinha nada pra fazer Mais mil coisas E disponibilizar o tempo De vir aqui Além de agregar Pra mim como pessoa Pro meu programa Pra DJ Band Agrega muito pra cena Todo mundo que vem aqui Que pode falar Que tem experiências Pra passar pra galera Que tá entrando agora E até pra galera Que já tá Se conscientizar De algumas coisas Sempre tem assuntos Que acabam batendo Na cabeça A pessoa fala Opa, né Assisti isso O Júlio falou isso A Tânia falou isso Então E acaba Dando aquele momento De reflexão, né Pra cena Sim Então eu quero agradecer Muito vocês terem vindo Ah, gente que agradece Eu adoro falar Eu ficaria mais Eu pensei uma hora Só uma hora É muito pouco Gente, podia falar muito aqui Queria falar desde o começo Já até passou de uma hora Mas não tem problema Obrigada, Maísa Pelo convite Ó, quem quiser conhecer a Tune O site da Tune É tune.arte.br Lá tem meu e-mail Meu telefone Me liga Me manda e-mail Eu tô lá dentro Me procura Que eu tô lá dentro Me manda no Instagram Me manda no Face Me chama no WhatsApp Aquela disponível total Online A gente quer trabalhar Eu falo assim É muito importante Quando a pessoa quer trabalhar As coisas dão certo A gente quer trabalhar É isso aí, gente Obrigada Obrigada Espero que tenha gostado O Júlio faz parte da agência Então me acha lá Mas ele tem o Instagram O Instagram dele é bom É só me procurar Julio Torres No Instagram Entra no meu site JulioTorres.arte.br Lá tem todos os links É isso aí, galera Valeu Beijo Tchau 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 Tchau